Paraibanos e paraibanas, a lei da Constituição Federal da República do Brasil tem um trecho taxativo. Todos são iguais perante a lei. Essa é, obviamente, uma meia-verdade nesse nosso país. Ontem, o Tribunal de Justiça da Paraíba condenou o juiz Antônio Eugênio Ferreira. Ele é acusado de imparcialidade e favorecendo amigos durante o julgamento. Um conluio em que ele, junto com amigos advogados, fazia uma interferência para que casos defendidos pelos seus amigos chegassem até a vara do seu julgamento, em que ele beneficiaria os clientes dos advogados amigos. E ele foi condenado, condenado a se aposentar. Foi a punição encontrada para sentenciá-lo desse crime. O relator do processo, o desembargador Romero Marcelo, disse que, ao mesmo tempo, atribuindo para si a responsabilidade, ao mesmo tempo tendo uma vida privada que possa comprometer a judicatura, ou seja, o comportamento do juiz compromete a imagem do judiciário, pelo menos desse juiz. O desembargador Fred Coutinho tratou o caso como grave, dizendo que houve um direcionamento de processos de organizações criminosas para essa vara e asseverando que o juiz violou os princípios da imparcialidade. Já o desembargador Leandro dos Santos fez questão de dizer que estamos diante de uma exceção, que a gente lamenta, mas não há outra saída. E se houvesse uma punição mais grave, não seria nenhum exagero. E aí ele toca no ponto principal. Não há previsão de punições mais graves para esse enquadramento processual. A punição que está prevista é exatamente o afastamento do juiz das suas funções, mas mandando-o para a aposentadoria, o que convenhamos para qualquer pessoa de bom senso passa muito longe de uma punição. A Constituição diz que todos no país são iguais perante a lei. Quando nos debruçamos sobre um caso como esse, chegamos à rápida conclusão. No Brasil, alguns, poucos, são muito mais iguais.